Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na sessão de moda praia da loja Pernambucanas. Eu espero que vocês gostem, deixem muito like, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E esse foi o nosso curso de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo bem grande E fiquem com Deus E aí E aí